Quebrantado Quebrantado venho a Ti Anseio pela água viva Todo o meu ser cluma Por mais de Ti Jesus, meu maior querer Jesus, meu desejo está em Ti Jesus, tudo é para mim E o meu coração clama por Ti E todo o meu ser clama por Ti Quebrantado venho a Ti Anseio pela água viva Todo o meu ser cluma Por mais de Ti Jesus, meu maior querer Jesus, meu desejo está em Ti Jesus, tudo é para mim E o meu coração clama por Ti E todo o meu ser clama por Ti Oh, meu coração clama por Ti Oh, meu coração clama por Ti Oh, meu coração clama por Ti E todo o meu ser clama por Ti E todo o meu ser clama por Ti Tudo em mim clama por Ti Jesus, Jesus Oh, meu amor clama por Ti Por ti Tudo em mim clama por ti E o meu coração clama por ti Amado meu E todo o meu ser clama por ti E o meu coração clama por ti E todo o meu ser clama por ti Tu és o desejado da minha alma O amado da minha alma O meu bem mais precioso É o meu tesouro Amado da minha alma Amado da minha alma Eu te desejo Mais e mais Amado da minha alma Eu te amo Eu te desejo Mais e mais Amado da minha alma E o meu bem mais precioso Amado da minha alma Eu te desejo Amado da minha alma O meu coração te desejo Amado da minha alma O meu coração te desejo Amado da minha alma E o meu coração te desejo Amado da minha alma Amado da minha alma Amado da minha alma Só o Senhor satisfaz Sou o Senhor satisfaz Sou o Senhor insatisfaz